Alô minha rapaziadinha, mais um podcast daquele jeito, ritmado Então vamos dar início, pouco papo e muita música O podcast mais esperado, não tem jeito Fudeu, modinha Aí não tem caô De 2017 até 2050 Iago Gome vai tá na pista Tem que aceitar Não dá pra peitar E se peitar, mané Vai ficar sem peito, tá ligado Iago Gomes É o nome da putaria, o primeiro O único E se tentar, vai passar mal É quem, Iago Gomes? Original Iago Gomes Tua mãe te vende? Bonitão Então vamos começar então naquele pique Iago Gomes, fudeu Ela quer caô Ela quer hoje Ela só escutria Iago Gomes quando ela quer putaria Devagar, 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 devagar pra machucar Eu tenho a mentirosa Vem, vem, vem Tá cheio de foguinho Nossa, xota Tenta a cabeceita na pica Olhar no tal desse Rebola Rebola Tava tranquilo, curtindo Iago Gomes Chapadão de balão Tava tranquilo, curtindo Iago Gomes Chapadão de balão Dona dela brota Normal Só pra sentar com a xoxota Dona dela pia Pra sentar na pica dos credos Tenta na pica dos credos Tenta na pica dos credos Tenta na pica dos credos Iago te bota a venta, a cabiceta na pica mulher No tal desse desce, desce, rebola aquece Fica de 4 Iago te mete Fica de 4 Iago te mete Fica de 4 Iago te mete Senta na pica dos criados 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 Tava tranquilo, curtindo Iago Gomes Chapadão de balão Tava tranquilo, curtindo Iago Gomes Chapadão de balão Dona dela brota, normal Só pra sentar com a xoxota, Dona dela pia Pra sentar na pica dos criados Senta na pica dos criados Se cagaram, olha Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da PEN é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Bigode infinito, cabelinho na regra Olhou pra mim, olhei pra ela Eu falei assim Então vem qualquer meu crie Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Vamos andar assim então PEN, FAU, PEN, FAU, PEN, FAU, PEN, FAU, PEN PEN, FAU, B, PEN, FAU, PEN Se cadar o rolé, eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é, o complexo da fé é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola, que tá tudo bom Pico de infinito, cabelinho na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem qualquer, viu, creio Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Ai droga Vamos dar cito Ah, ah, não vinha tão demais da fuga, na mãe, no pai, pra poderar, você tá na favela Ah, não vinha tão de da fuga, na mãe, no pai, pra poderar, você tá na favela Vai botando, botando, botando na chica dela Botando, botando, botando na chica dela Botan, botan, botan study Comigo não tem carro Não tem raça de treta Bot bug, bot bug negra Botan no botan study Botan no botan study Bota no batado A novinha tão demais da fuga na mãe e no pai Pra apoderar a buceta na favela Ah, novinha tão de dar fuga na mãe e no pai Pra poder dar a buceta na favela Vai botando, 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 na checa dela Vai botar, botando, botando, na checa dela Botando, 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 botando Botando, 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 botando Botando, 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 notando Comigo não tem caô, não tem essa de treta Pode escolher quem é que mata a sua vontade Pode escolher quem é que mata a sua vontade Quer o bom fim do bigodinho? Ou de cavanhar? Aqui é o de bigodinho fininho Ui, de cavanhar Ah, bom filho, pô, cê tá de sacanagem, né? Não adianta eu vir com o cavanhar aqui não, que elas só querem os bigodinhos Ah, é o safadão do bigodinho É o Iago safadinho Vai descendo com essa xoxota Ela rebolando, jogando em mim É o safadão do bigodinho É o Iago safadinho Vai descendo com essa xoxota Ela rebolando, jogando em mim Bigodinho fininho, cabelinho na regra Ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei antes Foi o Iago Góbe Elas para, jogam, para, jogam Fica de 4 na, fica de 4 na, fica de 4 na frente da tropa Elas para, jogam, para, jogam, para, jogam Fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4 Pode escolher quem é que mata a sua vontade Pode escolher quem é que mata a sua vontade Que é o bonfim do bigodinho Ou de cavanhagem Que é o de bigodinho fininho Ou de cavanhagem Ah, bonfim, pô, cê tá de sacanagem, né? Não adianta eu vir com o cavanhagem aqui não Que elas só querem as do bigodinho Ah, é o safadão do bigodinho É o Iago safadinho Vai descendo com essa xoxota Ela rebolando, jogando em mim É o safadão do bigodinho É o Iago safadinho Alô, Scarlet Essa aqui é pra tu Pra vocês que tem aquela bofinha Então, ó Era uma vez Ela não vinha aqui fazer um boquete bom Aquele boquete tão gostoso Maravilhoso Que me deixava cheio de deusão Ela sentava pro pai E me pedia Por favor, não goza não E na safada gosta muito de cachorrada E dá por cima fumava balão Na dois chapadão E dava pra ver A marquinha do bigodinho Que ela mostrava quando nós trançava no verão No alto da laje, dentro da baixa, em qualquer lugar Hoje nós fazia aquele sexo bom Canta na Espanha, baby Que tem black lanço Esqueça de uns amigos, deixa regadão Joga que joga, vai rebola Só gostosa, me chama tua amiguinha Pra vir pro peixão Alô, tropa do pai Alô, tropa do gordão Avisa que a tropa é da Espanha, porra Sabe por causa de quê? Se tu vem pro PPG Tu vai sentar pro gordão Senta pro perifito Dá uma bota de quatro Dá uma bota de lado Tu nunca vai transar como transou comigo E se tu vem pro PPG Pro PPG Você vai sentar pros crios Senta pros amigos Dá uma bota de quatro Dá uma bota de lado Tu nunca vai transar como transou Quando eu vou Viagem forte já tá andadão Então vem me pegar com pressão Sei que você tá aí caludão Putaria vai ter de montão Putaria vai ter de montão Então me saca, me bota de lado De cima pra baixo, tô sem tesão Então me saca, me bota de lado Bota de lado, bota de lado, bota de lado De cima pra baixo, tô sem tesão Então me saca, me bota de lado De cima pra baixo, tô sem tesão Então me saca, me bota de lado De cima pra baixo, tô sem tesão Toca buçoca 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 buçaceta dela Então me saca me daca me batou de lado Então minha saca me batou de lado Em cima pra baixo do ceintezão Cacemezão, toca a buceta dela Rodriguez, toca a buceta dela Xerequinha, o appealing do expositor Tantolcaria manter de montão Xerequinha Ovinho você tá taradão Então vem sustentar de tesão Sei que você tá aí galudão Putaria vai ter de montão Putaria vai ter de montão Então me saca, me bota de lado De cima pra baixo, tô sem tesão Então me saca, me bota de lado Bota de lado, bota de lado, bota de lado Toca a buceta dela De cima pra baixo, de cima pra baixo, de cima pra baixo Liago Gomes, tu vai pra onde? Chata, chata pra caralho, chata pra caralho Para, para, para de puxar minha blusa Tudo no normal Sem ex, sem atual, curtindo o carnaval Eu tô na pista mesmo, os casados é que se foda Eu tô solteiro, porra, tô solteiro, porra Tô solteiro, porra, tô solteiro Tô solteiro, porra, tô solteiro, porra Tô solteiro, porra, tô solteiro Tá secado, tá secado, tá secado, tá secado, tá Desce, 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 desce Caxerequinha sobe, cacherequinha desce Caxerequinha mata minha vontade Só chamas que fode, fode Que chamas amiga pra senta não pode Só chamas que fode, fode Que chamas amiga pra senta não pode Eu vou botando em tua E você vai chupando a outra Eu vou botando em tua E você vai chupando a outra Eu vou botando em tua E você vai chupando a outra E vai sentando na vara Sentando na vara E vai sentando na vara Por cima da vara Só chamas que fode, fode Que chamas amiga pra senta não pode Só chamas que fode, fode Que chamas amiga pra senta não pode Eu vou botando em tu e você vai chupando a outra Desce, 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 desce Caxerequinha sobe, cacherequinha desce Caxerequinha sobe, cacherequinha desce Caxerequinha sobe, cacherequinha desce Caxerequinha desce Toma tudo de chão Toma tudo de chão Chamap, 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 chamap Chamap, chamap, chamap Ela passou, eu falei psiu, ela me olhou, aí fluiu Dentro do quarto, nação a mil, mó percusão Que pariu, vivendo na onda da planta Ela com cara de santa Fala baixinho, se não explana, se tem paninho Tem black lance, quer que eu te chame de Quer que eu te chame de piranha Tu de quatro e eu botando, é sequenciar de toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ai droga Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Ai droga Fica de quatro, vai Tá rebolando, vai Fazendo cara de safado Hora do grupo e ai droga E aguda, toma Duasria, por que eu te chame de зай? É Que de quatro e a castanha? Trampo e a praia Ao statement do logar через 5 1990, então ela causa É a turma, acho não Mais porque umafinden�도 berna aberta e fica de 4, fica de 4, fica de 4, fica de 4 P na bunda no baile da providência Ai drogas Que samas amigas da rosa, muito barato Que samas amigas da rosa muito barato Que samas amigas da rosa, muita barato Elas tá pro crime Ela tá pro crime Então joga a buceta na ponta da glória Pode com o Iago que te deixa forte Fala pras amigas que o homem é nó do corre Que roube trafic e tá causando imbope Então joga a buceta na ponta da glória Pode com o Iago que te deixa forte Fala pras amigas que o homem é nó do corre Que roube trafic e tá causando imbope Então joga a buceta na ponta da glória Pode com o Iago que te deixa forte Fala pras amigas que o homem é nó do corre Que roube trafic e tá causando imbope Então joga a buceta na ponta da glória Pode com o Iago que te deixa forte Fala pras amigas que o homem é nó do corre Que roube trafic e tá causando imbope Quero ver você fazer aquele amor de verdade Carinho com saudade selvagem Então brota na base Brota na base Brota na base Tu vai descendo a bucetinha desse creminha louco Tá novinha, tu tá chapada de gol Tá novinha, tu tá chapada de gol Tá novinha, tu tá chapada de gol Ela brota na minha treta disso Tava com saudade de fazer aquela sacanagem O clima foi esquentando Ela foi tirando a roupa Falei Tu vai descendo a bucetinha desse creminha louco É que eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido e não é à toa Que eu me joguei no Mandela Porque eu me joguei no Mandela Bec Vai descendo a xerequinha novinha da Bucita Rosa Vai descendo a xerequinha novinha da Bucita Rosa Vai descendo o catchequinha, tá na moral Vai descendo o catchequinha, tá na moral Ela desce no pau, ela sobe no pau Ela desce no pau Ela desce no pau, ela sobe no pau Ela desce no pau Mas elas tão curtindo a onda As novinha dança com o Didi e o Hugo Gomes As novinha balança de Bonin, de Black Lança Que tá rindo com a criança Senta, senta, senta no peru e nunca cansa Senta, senta, senta no peru e nunca cansa Senta, 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 senta Senta, 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 senta no peru Eu sento rebolando o chão do seu nome, sento, sento rebolando pro Iago Gomes Agora Quando eu chamo, quando eu chamo, no zap ela fala, brota, eu peio nessa gostosa, você de quatro, me pediu O Iago te bota, 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 o Iago Gomes te bota, bota, bota O Iago te bota, 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 bota Senta, 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 senta Iago é meu nome, Gomes é meu vulgo, mas na boca dela meu apelido é puto Eu digo, Romulo é meu nome, bobina o vulgo, mas na boca dela meu apelido é puto Cabelo na régua, ouro fino no pescoço, abraço, papo, tá, abraço, papo Que tem vida mais barata, mas só que não peste Estrega xereca Estrega xereca Puta grita Estrega xereca Senta na pica dos credos Estrega xereca Senta na pica dos credos Senta na pica dos credos Põe Não, vim eu vou botar uma cabecinha dentro da sua bocetinha Se você falar o que eu vou botar pau no seu cu Que? Pau no seu cu Ai, boy Pau no seu cu Que? Pau no seu cu Cara, repete por favor que eu não tô entendendo nada Ô, 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 não, vinha, vou botar a cabecinha dentro da sua bocetinha Se você falar o quê, eu vou botar pau no seu cu Que? Pau no seu cu Que? Pau no seu cu Pau no seu cu Pau no seu cu Pau no seu cu Então fica de quatro, então fica de lado Pau no seu cu Então fica de quatro, então fica de lado Pau no seu cu Pau no seu cu Pau no seu cu Cara, repete por favor que eu não tô entendendo nada Ei, agora Só putaria, cachorro Putaria esquematizada Convoca as safadas Que bebe e fume e quer jogar na cara Putaria esquematizada Convoca as safadas Que bebe e fume e quer jogar na cara Chama no WhatsApp, só as gatorna Chama as amiga Que fica doidona Que fode na onda Fode na onda Oi, oi Whisky, baile e maconha Tudo é que lança Joga série aqui na boca de sonsa Perde a vergonha Perde a vergonha Vem, vem, vem Relaxando a tcheca na piroca Isso que tu gosta Hoje você goza Relaxando a tcheca na piroca Isso que tu gosta Hoje você goza Doidona de lança Ela entra no clima Ela trava a buceta na ponta da pica Quero abrir tudo na ponta Quero abrir tudo na volta da pica Ela abre tudo na ponta Quero abrir tudo na volta da pica Ela abre tudo na ponta Putaria esquematizada Convoca as safadas Que bebe e fume e quer jogar na cara Putaria esquematizada Convoca as safadas Que bebe e fume e quer jogar na cara Chama no WhatsApp, só as gatorna Chama as amiga que fica doidona Que fode na onda, fode na onda Oi, oi O vidrinho do bico verde Droga dos amigos E o tal do kank Fumo de envolvido Tão da valinha Pensa a espiranha Oi no paninho Tem black lança E elas para, joga, para, joga Para, joga Fica de quatro na frente da trupa E elas para, joga, para, joga Para, joga Fica de quatro na frente da trupa E elas para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da trupa Subiu na minha garupa, é certo Já deu essa chanta Subiu na minha garupa, é certo Já deu essa chanta E elas para, joga, para, joga Para, joga Fica de quatro na frente da trupa Fica de quatro na frente da trupa O vidrinho do bico verde Droga dos amigos E o tal do kank Fumo de envolvido Tão da valinha Pensa a espiranha Oi no paninho Tem black lança elas para, joga, para, joga Para, joga Fica de quatro na frente da trupa E elas para, joga, para, joga Para, joga, para, joga Fica de quatro na frente da trupa Fica de quatro, fica de quatro Fica de quatro na frente da trupa Subiu na minha garupa, é certo Já deu essa chanta Subiu na minha garupa, é certo Já deu essa chanta E elas para, 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 para Vamos nessa, vamos nessa Só pra quem quer curtir o carnaval solteiro então Ih, o carnaval tá vindo aí Ih, mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Ih, o carnaval tá vindo aí Ih, mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Ih, o carnaval tá vindo aí Ih, mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Ih, o carnaval tá vindo aí Só pra tu coisa boa Só coisa rara É por isso que eu falo comigo na cara Antes da mente eu andava descansos Eu posso falar que eu tô estremando A filha repete que a data enroleia Não joga na nave e leva a comida Agora a remoda já vira A rotina do sala da sua e vem pro Malifão Como de costume tu dá pro Iago Falar que não gosta, mas vive seguindo Muito querido, muito querido Muito quer, muito quer, muito querido Ele é o foco da aspiranha Cabelo cortado de bigode fino Muito querido, muito querido Antigamente tu virava cara Hoje tu vê o cara tu fica Muito querido 24 horas por dia é muito pouco pra mim Já perdi até as contas de quantas quer me dar Se você for escolhida Pobre fica feliz Pega o Uber, vem pra tentar Que você vai transar Iago te come hoje Mas pensando na chodinha de amanhã Eu vou te comer hoje Mas pensando na chodinha de amanhã Senta, 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 senta Hoje vai, hoje vai até de manhã Senta, senta, senta Senta, 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 senta Ah, fode, 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 vai Ah, fode, 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 fode do corno do pai Ah, fode, 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 vai Ah, fode, 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 fode do corno do pai Eu gosto quando tu senta na piroca E vem falando que eu sou foda Que só eu te faço gozar Eu gosto quando tu senta forte E vem falando que eu ia contar Que o Iago vai te encaixar Senta, 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 senta Hoje vai, hoje vai ter de manhã Senta, senta, senta Nanananananana tujassassass tujassassassass tujassassassassassrab o que eu faço Lá no meu Barraco Jujassassb o que eu faço Lá no meu barraco bota o colchão, não chamo iti, ta com, taca o saco bota o colchão, não chamo deti, ta com, taca o saco VODVODVODVODVODVODVODVODVODVODVODVODVODVODE sem camise Jata no bar chata no bar Chata no bar chata na bar Gata na bar Vou te machucando Vá com balas, ando com as piranhas secando Vá com balas, ando com as piranhas secando Sem camisa Sem camisa Nananananananana UFG 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 Agora fudeu Virei um 5-7 to roubando os coração da novinha do METMET Agora fudeu, tirei um 5x7 Tô roubando os coração da novinha do match Mas ela quer os envolvendo, ela quer dar pra bandido Ela quer o 5x7, ela quer o 5x7 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Agora fudeu, tirei um 5x7 Tô roubando os coração da novinha do match Tá um cal, tá um cal, tá um cal de match Ela brota, ela mete, oi match, match, match Na treta que ela mete, oi match, match, match Tô sentada ali Ela brota, ela match, oi match, match Na treta que ela match, oi match, match, match Agora fudeu, tirei um 5x7 Tô roubando os coração da novinha do match Iago te convida, a novinha fica à vontade Chamam as suas amigas, brota, enroleu mais tarde E no fim do baile, vou te levar pra base Sucessada com as gata, churrascada e piscina Ei meu mano, aperta a braba pra elas entrarem no clima Elas fulan na piscina, depois fulana pica Tacachota na pirote vem na onda Elas fula na piscina, depois fula na pica Depois fula na pica Iago te convida, novinha fica a vontade Chamar suas amigas, pra nós tem rolê mais tarde Que no fim do banho, onde te leva pra base É bola de quatro, joga o pum pro alto Se atravessar a ponte, ela vai sentar pro Iago Gomes Ele te pega bolado, no peco ou no carro De frente ou de lado, ele te pega de quatro Para de quatro, empina o rabo e muita atenção no que eu fui Vai até embaixo, vai até embaixo Vai até embaixo, vai até embaixo Subindo de quatro, subindo de quatro Subindo de quatro, para o canso Bum, bum, bum pro lado 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 Cara de safada, rebolando trava Tá cheia de má intenção, tu vai ganhar uma doprinada Rebola de quatro, joga o pum pro alto Se atravessar a ponte, ela vai sentar pro Iago Gomes Ele te pega bolado, no peco ou no carro De frente ou de lado, ele te pega de quatro Para de quatro, empina o rabo e muita atenção no que eu fui Então Vinton vem pra cá, rebolaca só os colegas Então Vinton vem pra cá, rebolaca só os colegas Joga na xerêca, xerêca, cachaca Joga na xerêca, xerêca, cachaca Joga na xerêca, cachaca Ela me chamou pra conversar, disse que eu não ligo pra ela Que eu só fico de rola, é pra lá e pra cá pela favela Que eu não presto, isso é fato, e tem o cara de safado Paro com várias do lado, sou o terror dos recalcados Então, não é só cara não, Iago não presta não Não é só cara não, Iago não presta não Não é só cara não, não tô prestando não Sabe que eu não presto, eu e você no tal do lesco Lesco fazendo sexo, melhor forma só pra sair do tédio Tá tudo certo, não vem brigar comigo, mozão Se me estressar, volto pra rua e aperto o balão Não é só cara não, Iago não presta não Não é só cara não, Iago não presta não Não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, Iago não presta não No final da versão, no podcast zero onze DJ Iago Gomes, outra parada entendeu? Elas vão soar a fererequinha putão Pucetada nele Iago Gomes tá tocando Ela vai balançando na bunda Ela vai pro baile de favela A requebra a bunda Ela fica de 4 e nós empurra Empurra, empurra Ela fica de 4 e nós empurra Empurra na filha de puta Ela fica de 4 e nós empurra Ela desce e joga a bunda Sobe e joga a chota Olha pra tua amiga e fala O Iago é foda Ela desce e joga a bunda Sobe e joga a chota Olha pra tua amiga e fala O Iago é foda Iago Gomes tá tocando Ela vai balançando na bunda Ela vai pro baile de favela A requebra a bunda Ela fica de 4 e nós empurra Empurra, empurra Ela fica de 4 e nós empurra Empurra, empurra Ela fica de 4 e nós empurra Empurra, empurra Ela fica de 4 e nós empurra Empurra, empurra Ela desce e joga a bunda Empurra, empurra Empurra, empurra Se fudir de casa Mamãe fica puta Vem o Papa vela em busca de aventura No baile vai rolar E a Iago Gomes vai chamar Epiranha então vem fode Tu beco ou na rua Oh 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 Vou te botar Te fazer gosar E depois você vai ralar Piranha então vem fode Tu beco ou na rua Oh 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 Vou te botar Te fazer gosar E depois você vai ralar Piranha então vem fuder, o beco ou na rua Vou te botar, te fazer gozar, e depois você vai ralar Tô com mais de 8 anos que recebo essa família Meu dinheiro nunca me torno, só ganho 134 reais Não tá dando pra comprar nenhuma calça pra minha filha que tem 16 anos Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais É que nas antigas ela era novinha, eu não queria me envolver Hoje ficou mais velha e gostosa, e hoje só pra se meter E agora que eu quero comer, ela me cobra caro demais E pra botar nesse burro, é mais de 300 E agora que eu quero comer, eu quero comer 1, 2, 3, 4, quem não gosta de putaria vai pra casa do caralho Vem pra porra, vem pra porra, vem pra porra, vem pra porra Vem pra porra, vem pra porra, vem pra porra Ela vai dar as mamas, tudo bem que eu vou levar essa prabi Ela vai ser pa pa gua Vai ser pa 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 Vai ser pa pa A papá da terra Vem pra cá Vai ter pra Vale as mamas, tudo bem que eu vou levar essa pra begins E ela vai ser papá, papá panache E ela vai ser papá Então valeu minha rapaziadinha Esse foi o podcast 011 Não tem jeito, não tem jeito Pra finalizar essa aqui no meu parceiro TH Que tá braba demais, não tem jeito Abra uma super gelada Mas o de cigarro x Então que se fala né Hoje começou cedo e eu tento até parar Mas o Niquiti é foda Mais tarde de Itacoa Vai piar e cheirosa Bucetinha nova O Iago ama Iago gosta Bucetinha nova O Iago ama Bucetinha nova O Iago ama Iago gosta Meu saco abalado Puxava cabelo Camando meu grelo Ai, 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 ai Só que essa porra de to Só que essa pia Ai, ai, ai Só que essa pia Ai, ai, ai Só que essa a pia Porcentinha nova Criama Os criagores Abra uma O CRIa Obrigado.